De dezenove? De dezenove. E eu entrei em agosto de dois mil e dezenove. Caramba, mas nisso cês já, cês mantiveram contato ali? Não é, porque foi assim, é, no começo da Laude eles me chamaram e meus pais não deixaram. Putz, cê deve ter ficado maluca. Minha mãe, ela se cobra até hoje, mas, tipo, deu certo, tá? Era pra ser, era pra ser. E aí, meus pais não deixaram, porque de jeito nenhum, você vai pro Rio de Janeiro, única menina, não sei o que, não sei o que, você não vai, não vai, não vai. É perigoso, menina. É perigoso, não sei o que, eu não conheço esse povo. O Play Hard ligou pra minha mãe, ficou tipo assim, meia hora no telefone com a minha mãe, contando a vida dele inteira. Tô nem, eu não te conheço, Play Hard. Pro final, pro final ela falou assim. Como que é o seu nome, Play o quê? Play Hard. Play Hard, que isso, não. Eu falei, mãe... A minha mãe ia fazer assim, ó. Olha aí, esse menino quer te sequestrar, ó. Foi mais ou menos isso. Eu falei, mãe, você tá falando com o Play Hard? Ela, quem quer Play Hard? Você não vai, não interessa, você não vai. Eu falei, beleza, se for pra ser, vai ser. Aí, nisso, né, eu montei, entrei num time, falei, vou entrar pro competitivo que tinha, na época era Pro League, né? Falei, vou treinar, vou entrar com esses meninos e tal, pra me destacar de novo, pra eu receber o convite novamente, né? Foi aí que a gente montou um time, entrou na Pro League e caiu no mesmo grupo que é da Laude ainda. E aí, tipo assim, no primeiro jogo, acho que o meu grupo deu buia, não sei se foi no primeiro dia ou no segundo dia, que a gente fechou o dia lá com buia. E nisso, que eu entrei no Instagram, o Jean já tinha mandado mensagem, que tava na hora, tá ligado? Tipo assim, de novo. Eles estavam de olho em você sempre, né? Aí eu peguei e falei pra minha mãe, falei, mãe, falei pra minha mãe e pro meu pai, falei, vocês querendo ou não... Demorou quanto tempo? Isso foi em abril também, mais ou menos, que foi o convite, aí depois foi só em agosto. Ah, tá. É porque quando a Laude chegou, cara, tipo, caraca, tipo assim, a gente viu meio que a... Caraca, e eu comecei, tipo assim, o Coringa começou a jogar comigo, tá ligado? Free Fire, ensinei ele muita coisa e tal, eu e meu irmão. Só que na época eu não ligava a Cal pra falar com ele, que eu tinha muita vergonha, tá ligado? Porque ele já era famosinho em BH. Falei, sei lá, velho, que você me bateu, acha que eu tô dando em cima dele, tá ligado? O Bruninho, liga a Cal e fala com ele pra pegar aquela arma lá, a outra arma lá. E você mandava só inscrito, ou áudio, WhatsApp? Não, meu irmão, porque eu jogava com meu irmão, eu comecei a jogar com meu irmão. Então, jogava eu e meu irmão, aí como eu tinha um Coringa adicionado no Facebook, que ele era famosinho em BH naquela época, algum dia eu chamei, ele aceitou, começou a jogar. Só que naquela época eu e meu irmão eram, tipo, brabo já, já jogava bem, e ele era o bootzinho. Só que ele... Só que eu não falava nada, tá ligado? Carregado, hein, Coringa, que sabe? Aí, pra não... Opa. Aí, tipo assim... Pode mexer, ele só deixando mais direcional em você. Não, é que tá de boa já, que eu vou entortar no meu pescoço. É, tadinho, tá assim. Onde que eu parei? Nem lembro onde que eu parei aqui. Que você chamou ele, ele aceitou, ele era boot. Não, aí ele aceitou, a gente começou a jogar, né, e tudo mais. E aí ele foi aprendendo, aí entramos em outras guildas, aí depois foi pra 4K, que é do Crush, ele também foi, você também foi pra 4K, né, e... Mas antes era a SS, né? Era a SS que eles criaram. Foi a SS que deu uma bobeia, mas essa é a história que... Pra explicar aqui é confuso, entendeu? É confuso. Aí onde que eu parei, meu amor? A 4K. Criou a 4K. Não, mas era outra coisa, cara. Ah, tá, beleza, lembrei. Foi mal, tô nervosa. Não, mas que isso. E aí, beleza, e aí o Coringa foi chamado pra Laude. Aí eu falei, caraca, o menino começou a jogar comigo, cara. Tipo assim, sabe, eu só queria uma oportunidade, eu tô jogando aí muito tempão, e eu só queria uma oportunidade. E eu lembro que na época eu viajei pra Bahia, Carnaval da Bahia, né, tudo, 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 tudo. Você foi? Com o Carnaval da Bahia lá em Prado, e eu fui uma fantasiada de coelhinha, que era meu Nick na época, tá ligado? E eu lembro que eu desabafei com o menino lá, eu falei, cara, eu só queria uma oportunidade no Free Fire, eu tava desabafei, não tava entendendo nada, tá ligado? Eu tava só falando. É Free Fire, mano. E eu já triste com a faculdade, não sei o quê, não sei o quê, eu desabafando com ele, e ele só escutando, né? Aí, beleza, falei com ele, fui pra pra praia sozinha, e eu até contei o simão do comentário. E aí eu falei, eu tava lá e tal, eu falei assim, Deus, só me dá uma oportunidade, tá ligado? Não, mentira, eu vi uma estrela cadente passando, pode ser coisa da minha cabeça ou não, entendeu? Eu tava no Carnaval. Você viu, mano. Eu vi. O bagulho é seu, o bagulho é seu. É meu. E aí eu fiz o pedido, sabe? Se for da sua vontade, eu quero ir pra lá. Olha, cara, passou dois dias. No meu documentário eu até falei errado, mas depois eu conferi no meu celular, foi dois dias. Eu recebi o pedido do Jean, eu tava na faculdade, na sala de aula. Na sala de aula, tá ligado? Aí eu já desci na sala de aula, o Jean falou assim, ah, quero conversar. Tem um tempinho pra ter uma entrevista? Eu falei, tenho, claro. Filho, sair da sala da faculdade. Na micareta do esclarete cubano. Sair da sala da faculdade, sair descendo. Aí eu já tinha voltado pra Belo Horizonte. Já tinha voltado, tá ligado? Aí eu saí correndo, entrei no carro, tava chovendo. Eu lembro quando eu saí da catraca da faculdade, assim, eu vi meu melhor amigo. Aí ele falou assim, ah, você tá saindo da aula onde você tá indo? Tá indo matar a aula? Eu falei, não. Bati no PDF, assim, confia em mim. E toda timida, falei, meu Deus, o que ele vai me perguntar, o que eu vou responder? Fui pro carro. Nervosa pra caramba. Mano, eu queria morrer, cara. Eu tô, tá doido. Lembro se fosse hoje. Cheguei no carro, aí começou a fazer aquele monte de pergunta. Que monte, aquele monte de pergunta. E eu só respondendo, tranquilo, né? Respondei tranquilona. Respondi, ele falou, beleza, mais tarde, qualquer coisa, eu te retorno aí e te dou a resposta. Aí, lá pra meia-noite, depois, né? Passou umas quatro horas, assim, eu esperando. Ele me retorna e fala, ah, parabéns, você é a primeira menina da Laude. Ufa! Na hora, eu já come... Primeira pessoa que eu chamei foi meu irmão, que é o Bruninho. Se estiver assistindo aí, Bruninho, vejo pra você. Eu amo você. E ele sempre me deu apoio, sabe? Falei, Bruninho, tô na Laude, tô na Laude, tô na Laude. E ele comemorando comigo, meus pés acordando. Ele é mais velho ou mais novo que você? Mais novo, mais novo. Eu tenho dois irmãos, né? Só que ele que começou a jogar comigo, então, tipo assim, ele sempre entendeu a trajetória ali, o que que era lá. E torcia junto. Eu sabia que você queria colar lá. Sabe, hoje é o que... Pô, me dá poder falar desse, não vou chorar. Vai começar a chorar. E aí foi, tá ligado? Tipo, me perdi. Falei do Bruninho, me perdi. Bruninho, um abraço, você é o cara. É, deu pra ver que você é bem foda, hein, mano? É, você tava falando aí que você recebeu a ligação, aí ele te ligou, falou, mano, você é a primeira mina a você dar lounge. Como que foi? Aí você foi falar pro seu irmão, pá? Aí meus pais estavam dormindo. Aí o Bruninho, na hora que ele morou comigo, pá, meu pai, minha mãe, tá, o que que é lounge? Acordado, né? O que que é lounge? Minha, você quer tomar narguile? Por que foi lounge essas horas? Eu te acabei. Aí eu expliquei bem, minha mãe sempre me apoiou em tudo, tá ligado? Minha vã e vã antes era o futebol, minha mãe me apoiava no futebol, meu pai não, tanto. Mas minha mãe sempre me apoiou em tudo, tá ligado? Em tudo. Falei, expliquei, amanhã eu vou pra São Paulo. Não, beleza. Assim, amanhã? Meus pais sempre confiaram muito em mim, tipo, eu nunca vacilei com meus pais, tá ligado? Sempre fui fazer as coisas certinhas. Mano, mas que eu não ia ser decidida assim, não. Amanhã, aí ela fala assim, ah, que velha. Mas ela já tava esperando isso sempre, né? E era a minha escolha. Eu fui lá, amanhã tem que tá lá, entendeu? Então, acho que nem foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, na primeira, foi no Rio. E aí foi, e aí vim pra São Paulo, depois falei, pai, vou ter que morar, trancar faculdade, e agora minha vida é essa. E ele, a primeira casa foi no Rio, e depois, a casa que é, vocês estavam antes, vocês se mudaram agora, em São Paulo. Em São Paulo. Mas a primeira, a primeira era no Rio, a primeira parada da loja. É meio provisória, né? É, foi provisória, não foi a mansão oficial, tá ligado? A oficial mesmo foi aqui em São Paulo. Mas imagina, eu fico imaginando vocês, tipo, não sei se você veio de avião pra cá, mas você pegando o voo e tal, e tipo, mano, caralho, vou viver meu sonho, mano, será que vai dar tudo certo? Não, eu pedi um mês de férias, né? Na prefeitura, eu falei, preciso de um mês de férias, tal, aí eu falei, se não der certo, eu volto lá, e ninguém ficou sabendo de nada. Exato. Deu um mês pra me arriscar lá.